Tem uma obra a nível governo do Estado, o governo do Estado vem, faz essa requalificação, que na realidade, aquela arquibancada, parte da arquibancada foi preservada, então não é uma construção, foi uma requalificação, mas tornando-lhe uma arena. Então o equipamento daquele, em uma região, região careri, ele vem trazer um desenvolvimento econômico muito forte, muito forte mesmo. Porque eu começo a ter grandes shows, eu começo a ter grandes partidas, eu começo a fortalecer os times regionais, porque terão uma casa, basicamente, eu trago uma história dentro de um equipamento daquele, então eu terei um estádio, uma arena de primeiro mundo, entregue a toda a região. E a reestruturação econômica é necessária também no pós-COVID. De certa forma, as pessoas têm que ver que, ao contrário do que se foi comentado, é algo positivo, porque está sendo trabalhada a questão da saúde, e está sendo trabalhado também o pós-pandemia, porque isso vai passar, isso vai passar, e é necessário que a gente consiga se reerguer, todo mundo, todo mundo. Então, trabalhando a saúde, e trabalhando também essa questão estrutural, que a gente possa, pelo menos, voltar para o que era. Eu quero saber, Bedimar, se nós vamos poder receber final agora de campeonato estadual, aqui, no equipamento novo. Porque é uma demanda, todos os times daqui, quando iam para a final do campeonato cearense, tinham que jogar os dois jogos na capital Fortaleza. Nosso equipamento vai estar pronto para isso? Eu acredito que esse ano, o governo do Estado entregue aquela obra. Na realidade, ela estava com previsão para ser entregue agora, em setembro, mas só que devido a alguns ajustes logísticos da obra, mas ela é para ser entregue esse ano. Tem muitas cogitações, que vem seleção brasileira, Flamengo, que tem muitas cogitações. Na última entrevista aqui, que o Tony Souza, do programa Replay, fez ao deputado Fernando, e aí foi cogitado que o governador leiteou a seleção brasileira, ele vinha fazer. Então, são muitas incertezas. A verdade é, são muitas incertezas. Mas, assim, é como eu digo, quando eu tenho um equipamento desse, dentro de um campeonato cearense, onde as equipes das capitais descem, eu consigo enxugar o orçamento das equipes da cidade. Sim. Então, quando eu consigo ter um atrativo de outras equipes virem para cá também, eu consigo enxugar, melhorar o orçamento da região. E o dinheiro que entra aqui também. E é o que eu ia dizer, jogos aqui trazem renda para toda a cidade. Hospedagem, tudo, né? Justo, justo. Justo, justo. Além dos times. Justo, então, todo mundo ganha. E aí, tocando, né? No tênis em mesa, né? A gente tem um atleta formidável, que é o Davi. Ainda não conheço pessoalmente, né? Ele é para-atleta. A gente teve o Rafael, que foi para-atleta de natação. Então, assim, nossa intenção, com os equipamentos nossos, é de poder ter o povo dentro dos equipamentos. E aí, vamos lá.